O forró daqui é melhor que o seu Seu poder é muito melhor Mas moridinha na noite inteira Na brincadeira levanta a pão É animado, é quem cochila Chega para os filhos pra dançar Na entrada da bacheta É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar A poeira sobe o seu avesso A gente vê o sol raiar Sanfonteiro padece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro Muito dinheiro ganhar O que ele leu na entrada É proibido cochilar 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 A poeira sobe o seu avesso A gente vê o sol raiar Sanfonteiro padece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro Muito dinheiro ganhar O que ele leu na entrada É proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar É proíbe do fechilar É proíbe do cochilar